Estamos nesse momento realizando o plantio num sistema sulco-camalhão com uma plantadeira da Massey Ferguson MF513. Ela está configurada com 12 linhas. Nessa configuração, as duas linhas estão posicionadas sobre o camalhão a 30 centímetros de espaçamento entre elas. Com isso, ambas as linhas trabalham na zona de cultivo, que foi preparada para receber as sementes e os nutrientes e garante um melhor desenvolvimento da planta nessa região, ao mesmo tempo que é irrigada em cada uma de suas laterais. A linha de adubo está posicionada ao centro do camalhão. Com isso, ambas as sementes têm capacidade e possibilidade de receber os mesmos nutrientes e se desenvolver de forma plena, aumentando a produtividade da planta e garantindo um retorno ao produtor. O plantio, eu acho que é uma das etapas mais, digamos assim, que a gente tem que buscar a maior precisão nessa operação. Então, a gente trabalhou com a plantadeira da Massey, uma plantadeira com um sistema de plantio do precision planting, e ficamos muito satisfeitos com a uniformidade de deposição de sementes. O espaçamento entre plantas ficou muito bom. E a máquina trabalhou perfeitamente durante o dia da implantação da cultura. Eu acho que toda essa questão que o projeto buscou aí nos últimos anos, tentando ajustar bitola de trator, bitola de plantadeira, configuração das linhas, espaçamento entre linhas da plantadeira, e esse ajuste entre camalhão e o espaçamento entre linhas da plantadeira, eu acho que, visto as produtividades aí que a gente tem obtido no sistema, né, produtividades em torno de 80, 90, até 100 sacos de soja por hectare, mostra que está bem ajustado. A plantadeira da Massey Ferguson também, um equipamento fantástico, planta perfeita, estando os camalhões, os técnicos que vieram aqui ajustaram tudo certinho, as rodas, as linhas em cima do camalhão, tudo perfeito. O trator que veio aqui realizar o plantio é um da Massey Ferguson também, eles ajustaram a bitola para o trator correr no suco, para não compactar o camalhão. O principal benefício do plantio sobre camalhões, eu vejo, é que a plantadeira não precisa de um sucador, né, para te dar aquela quebra de porosidade que tu tem no solo, né, tu planta direto com os discos. Então ele já tinha, a operação dos sucos já tinha, para mim, vamos dizer, no nosso caso aqui, que plantamos a nossa área em geral, semeada é com facão sucador, né, eu vejo que o sistema subcamalhão já me quebra essa operação, já não precisei usar. Então inicialmente a gente teve que fazer uma configuração de distribuição de linhas da nossa plantadeira para se adequar em cima da parte superior do camalhão. Trabalho aí de parceria junto com as empresas para desenvolvimento de máquinas mais adequadas ao camalhão, mais adequadas ao plantio em cima do camalhão, mas já a safra passada, com o que a gente conseguiu, achei bastante satisfatório e tenho certeza que esse ano a Massa Eferkson virá com uma novidade ou uma melhoria na máquina que vai nos permitir melhor desempenho em plantio em cima do camalhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí